Oi, oi, bonitas! Hoje eu trouxe a maquiagem da capa da nova deste mês, com a poderosa Ana Hickman, que tá mais poderosa ainda com essa maquiagem do Kaká Moraes. E eu não trouxe só porque é a capa da nova, mas também porque é uma maquiagem que eu acho que pode ser usada em faça de formatura, tá chegando a época, pode ser usada em show, na balada, tem glitter e é bem facinho de fazer. Vamos ver de pertinho, então? Vamos lá, meninas! Apliquei o primer de olhos da Colos, o transparente, tá? E vou começar usando na pálpebra móvel a sombra da Victoria's Secret Eye Smoking, que ela é, na verdade, um chumbo, tá? Ela tem bastante cintilância. Smoking é o número dessa cor, tá? Vamos lá, apliquei em toda a pálpebra móvel, cadê meu pincel? Vou aplicar com o pincel de cerdas em toda a pálpebra móvel, tá? Agora pra pegar um pincel de esponjinha, pra quem tem preconceito, tá? Me perguntaram se eu não uso, eu uso sim. Quando eu quero fazer efeito com sombra molhada, ou quando eu uso uma sombra que esfarela muito, que é o caso dessa sombra que eu vou usar agora, que é da paleta de 96 cores da Jasmine. Vou usar da primeira parte a sombra preta. Pode ser a sombra que eu indico sempre da Elke ou qualquer outra sombra preta, tá? Vou usar ela no cantinho e no côncavo. Vou esfumar com o dedo. E com o dedo também, porque só pra dar uma iluminada, eu não gosto daquele brancão embaixo da sobrancelha, eu acho meio travecão, tá, gente? Eu vou usar o manteiguinha da minha paleta de 15 cores, só pra dar uma iluminadinha mesmo. Sem mistério nenhum, não peguei nem pincel. Agora, é que vem o cheiro dessa maquiagem. Que na verdade, assim, eu fui procurar o layout dessa maquiagem e ele não fala que tem glitter e nem purpurina. Mas quem tem a revista em casa e quem viu a foto, tem uma cintilância meio furta-cor, assim, em cima da sombra, tá? Então eu vou pegar o fixador de sombra da Colos, vou dar só umas batidinhas, assim, e vou misturar dois glitters, porque eu não tinha nada furta-cor. Esse aqui é da Contém 1G. Gente, ele não tem nome aqui embaixo, vocês vão me odiar, né? Mas na verdade ele é o branquinho, tá? Da Contém 1G. Ó, ele é branquinho, tá? E eu vou misturar com o purple da MAC, tá? Esse aqui é uma amostrinha. Vou misturar os dois glitters, tá? Então eu vou primeiro passar o branquinho da Contém 1G. E por cima eu vou passar um pouquinho desse roxinho, que pode ser qualquer glitter roxo, se vocês quiserem copiar o efeito fielmente. Não precisa ser esse aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ficou lindo. Mistura feliz. Obrigada, Cacá. Vou usar agora um pincel de precisão. E a mesma sombra preta eu vou traçar embaixo do olho, tá? Aqui, ó. Essa sujeira a gente tira toda depois, né? Emendei aqui no cantinho. As pessoas me perguntam muito até onde ir com a sombra preta embaixo, ou com qualquer outra sombra colorida. Eu gosto de ir até onde tem cílio, tá? Quando acabou esse limite, eu vou usar um iluminador. Vou usar essa sombra meia beige aqui, da paletinha de 15 também, com o dedo. Eu tô tentando simplificar pra vocês, tá, gente? Por isso que eu tô usando o dedo e... Enfim, e um pouquinho em cima também, pra dar essa iluminada. Peguei um lápis preto. Esse aqui é da Chant, Chantelli. Baratíssimo. Eu ganhei de uma aluna minha e achei muito bom. Vende em loja de cosméticos, tá? Vou usar embaixo, em cima da sua ombro ali e na raiz dos cílios, como se fosse delineador. Só pra dar uma encorpadinha. Lindo esse look, né? Vou pegar um pouquinho mais de sombra preta. Só pra dar uma reforçadinha. Máscara de cílios, tá? Já volto. Vocês viram que foi um olho relativamente fácil, né, gente? Então, máscara de cílios eu usei com Curvex. A Oxylation, da Lancome. Com a Define Lash, da Maybelline, nos cílios de baixo, tá? Nas massas do rosto eu usei o pó bronzeador do Boticário. E nos lábios, pra ficar bem parecido com a foto, eu testei e achei que o que ficou mais perto foi o número 31, da Panvel Mandala. Pra quem não é aqui do Sul, tem Panvel pra vender na internet, tá? www.panvel.com.br Eu usei ele com o pincel pra ele não ficar muito forte, tá? Porque ele é um pouquinho mais denso do que isso que ficou aqui. E nos lábios eu vou usar o Baby Rose da Make B, do Boticário. Eu não gravo os nomes, vocês perceberam, né? Aqui tá bem apagadinho. O Baby Rose da Make B, do Boticário. É lindo, é lindo. A cintilância dele é muito bonita. Acho que vocês não conseguem ver no vídeo. É isso aí, bonita. Vocês viram, eu tava toda suja, né? Limpei com esponjão hoje. Tô meio preguiçada. Mas, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Lucianeferraz.com.br Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!